Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Retorno de Simaria aos palcos não está garantido e situação preocupa. É alta a expectativa para o retorno de Simone e Simaria aos palcos. Após um período de férias, as coleguinhas são a principal atração do Team Music neste sábado. 26. Em São Paulo e no dia 1 graus de junho no Rio de Janeiro. O festival pode marcar a volta de Simaria, que ficou fora dos últimos shows da dupla para se recuperar de uma tuberculose. Ainda não conseguimos garantir 100% já que a Simaria vai passar por uma reavaliação médica dias antes do show. Estou aqui na torcida, colega. Minha irmã me fez muita falta, diz Simone sobre a possível volta da irmã. Mas quero que ela volte no momento certo, que esteja se sentindo bem e apta a encarar a estrada. Pontos sobre a possibilidade de seguir à frente dos shows sozinha. Simaria deve ser avaliada por médicos na quarta-feira, 23, um dia antes do primeiro show da agenda pós-férias da dupla. Santa Helena de Goiás. Goiás e Patos de Minas. Minas Gerais recebem Simone e Simaria nos dias 24 e 25 de maio, respectivamente. Simaria ficou um período internado e recebeu alta no dia 17 de abril, com a recomendação médica de 30 dias de repouso. Com ou senso Maria, Simone volta revigorado das férias na Europa e promete levar toda a energia da dupla para a Arena NB, onde o time musica e rola neste sábado, 26. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.